História do canal Wash Daimon PT2 O que é isso? Essa música é familiar, né? Oh, fechei... Galera, se eu pular assim, alguns números, é porque eu tô com a cabeça cansada, beleza? Ai, fiz ruim aqui. Volta. Troca o... Para com essa parte insuportável. Pera. Bacana essa música, hein? Tchau. 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 Mais que parte mais ruim? Aquela música lá é uma perda de tempo. A neve branca brilhando no chão. Já fiz um vídeo com ela. Ai. A neve branca brilhando no chão, sem pecadas pra seguir. O reino de isolamento, e a rainha está aqui. A tempestade vem chegando e já não sei. Não consegui conter bem que eu tentei. Não podem vir, não podem ver, sem pra voar, menina, deve ser. E cobrir, não sentir, nunca saberão. Mas agora vou. Livre estou, livre estou. Fiz aquele bagaço ali, porque eu tava com a cabeça cansada. Ah, galera, eu esqueci que aqui tá sem internet. Porque o rapaz acabou de chegar pra trocar o aparelho da internet. Aí vai aumentar o sinal. Não importa o que vão falar Tempo está de bem O frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda Parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo ao meu redor Não vejo ao meu redor É hora de experimentar Os meus limites Vou testar A liberdade Vem o enfim Pra mim Livre estou Livre estou Livre estou Livre estou Como o céu e o vento andar Livre estou Livre estou Não vão me ver chorar Aqui estou eu Que vou ficar Liberdade vem O meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma flui fraca de gelo Pronto, tem que fazer o vídeo agora sem internet, sem música O meu poder envolve o ar e vai ao chão O que? Eu escutei Ah, espera Mulher apressada Mulher apressada Estamos chegando ao fim Vamos rápido Setecentos Setecentos Mas é uma anta mesmo, né? Setecentos Setecentos Tadam!